Minis.car Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje temos mais uma edição do quadro Coleções de Miniaturas É rapaziada, já vamos para 97 vídeos, olha só que legal, estamos chegando aí Mais três aí, já estamos no centenário, legal né rapaziada 97 vídeos do quadro Coleções de Miniaturas É isso aí E bora lá ver esse vídeo, esse vídeo é com o Eric, lá da cidade de Amparo Né, as miniaturas dele muito legal aí, da escala 1x43 É, tá com uma coleção belíssima, espero que vocês curtam E quem quiser participar desse quadro, é muito fácil É só abaixar o celular, deixar deitado, né Lugar iluminado, som audível E manda para nós aí, no máximo 5, 6 minutos, no máximo de duração o vídeo Para nós estarmos postando aqui no quadro Coleções de Miniaturas Que é para nós, né, para vocês aí, para nós estarmos acompanhando Novos coleções É, assim, novos estados, né, estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro E assim vai, né, Minas, né, Rio Grande do Sul e outros lugares aí É muito legal, todos os estados A gente está acompanhando e vendo como que é, né, a coleção da galera aí Eu acho muito legal esse quadro Então, se você puder, participe Que é muito bacana, rapaziada Bom É, eu acho que é isso O Carlos Maurício está um pouquinho afastado A esposa aí está com um probleminha de saúde Então, quem puder, coloque nas suas orações Né, ela está num quadro complicado, grave Está entubada Então, estamos aí, Carlos Maurício, orando por você Graças a Deus, já teve uma melhorinha, né Mas ela ainda está num estado bem grave, galera Então, por isso, o Carlos Maurício está um pouco afastado Peço a todos, quem puder Coloque a esposa do Carlos Maurício em suas orações É Neiva, se eu não me engano, o nome dela Ajude aí para que ela venha se recuperar Já venceu um câncer, não é fácil, né, rapaziada Mas que o papai do céu abençoe e vence Essa bactéria, ela pegou uma bactéria Aí no organismo e atrapalhou toda a saúde dela Mas o papai de cima lá Eu creio que ele tem uns planos bons aí E as coisas vão acontecer pra melhor, né E, enfim Ele sabe de todas as coisas, né Vamos fazer a nossa parte Que ajudar o próximo em oração aí Pedindo a Deus Pra que ela se recupere logo Galera, abraço Fiquem com o vídeo E até o próximo Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo E fica no Circuito das Águas Paulista Nesta edição do quadro Coleções Vou apresentar minha coleção de Porsches Onde eu apresento modelos na escala 1x43 Que são os da frente aqui com base Os quatro no meio na escala 1x30 e 2 Não, 36 E os de trás na escala 1x30 e 2 Vamos aos modelos Este aqui é um Porsche 1952 Que foi o último A que eu adquiri para minha coleção Muito rico em detalhes Uma maravilha Tem este Porsche conversível Que abre a porta Este de corrida Que eu ganhei de um amigo meu De Curitiba O Wagner Magrini Que ele normalmente Costumiza miniaturas Principalmente na escala 1x64 Tenho dois exemplares de Porsche de corrida De rally Este aqui E este aqui Adquiridos com o meu amigo Gilberto Que proporciona diversos leilões Nos finais de semana Estes aqui já estão na escala 1x36 Eles abrem a porta Este branco aqui também Na escala 1x36 Já estes aqui Na escala 1x32 São maiores Com um pouco mais de detalhes Esta é minha coleção De carros da Porsche Como eu já comentei Em vídeos anteriores Eu tenho feito uma reformulação Em minha coleção Dando ênfase Aos carros nacionais Ferraris E Porsche Espero que vocês tenham gostado Da minha coleção Nesta categoria só de Porsche E quero aproveitar E convidar a todos Para participarem do quadro coleções Que em breve chegará A centésima edição Um grande abraço ao Leandro Que proporciona espaço Para nós colecionadores Em apresentarmos Nossas coleções Um abraço também ao Cássio Ao Carlos Maurício Que frequentemente também mostram Suas miniaturas Um grande abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau